A gente tem que sair de um discurso, que me incomoda muito, de consumidor de tecnologia. Ou seja, aquela situação do primeiro português que chegou aqui e trocou a pena de papagaio por espelhinho, ela parece que é atávica, ela se repete. E no 5G, a nação, o país, tem uma oportunidade de eventualmente virar roda nisso. Tudo bem, perdemos a corrida na questão da infraestrutura, numa disputa geopolítica global entre Estados Unidos e China, talvez sim. Pega, por exemplo, nossos colegas do Inatel, toda essa infraestrutura e telecomunicações, eu tenho uma certeza absoluta que os nossos engenheiros lá são capazes de projetar tudo. Inclusive, eu vejo que, na verdade, uma das grandes diferenças do 5G para o Brasil é que, pela primeira vez, nós participamos do desenvolvimento da tecnologia. Nós não somos só consumidores, igual fomos do 1 ou 4G, que usamos a tecnologia. Trouxe a tecnologia, importou a tecnologia. Não, agora no 5G a gente desenvolveu, a gente participou das mesas de decisão, a gente desenvolveu, a gente contribuiu cientificamente para o padrão que está sendo implementado. E isso pode ser um fator que contribua para a democratização, para que realmente isso chegue a todo mundo ou não? Eu vejo que sim, porque somos detentores de conhecimento. Mas a gente tem, sim, que se preocupar com política pública e com infraestrutura que depende de investimento, que depende de política pública. E aí a gente vai ficar girando nisso daí. Mas somos detentores de conhecimento. A nossa tecnologia, ela está aí. A gente pode dizer que o 5G, ele já está tecnologia, falando de ciência, ele está pronto. O padrão está só evoluindo, se adequando. Se adequando, inclusive, para alinhar as expectativas. Primeira vez que a gente falou de 5G, em visões de 5G no mundo, foi uma visão audaciosa. Os padrões, eles vão evoluindo para trazer mais para próximo da nossa realidade. Hoje a gente já começa a falar e discutir na ciência das visões do 6G, que são prometidos a partir de 2030. E aí é aquilo que a gente fala, são tipicamente a cada 10 anos. Mas é muito difícil realmente a gente conseguir prever novos casos de uso, novas aplicações, com uma noção de realidade que a gente tem hoje.